Banca FGV, comigo na tela. O levantamento sujeito-paciente foi feito locução verbal da voz passiva pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, CEMESP, que isso daqui é o chamado agente da passiva. Beleza? Essa frase do texto exemplifica a voz passiva. Sim, assinar a forma verbal correspondente, aqui está sublinhada, na voz ativa. Opa, ele só quer que a gente transforme o que é voz passiva em voz ativa. Opa, tranquilo. Então veja que eu tenho aqui um sujeito-paciente, o levantamento. Então quando eu tenho o sujeito-paciente e eu quero passar para a voz ativa, o sujeito-paciente tem que virar o quê? Tem que virar o objeto direto, entendeu? Ah, beleza. Então o levantamento é o objeto direto. Entendi. Levantamento não, né? Levantamento. Ok. Beleza. O terror, você não falou que o agente da passiva, ele vira um sujeito-agente na voz ativa? Sim. Então eu vou colocar aqui, ó. O sindicato. Beleza? Ok. Foi feito. Lembra que a gente comentou aqui, quando a gente transpõe da voz ativa para a voz passiva, a gente insere o verbo ser no mesmo tempo desse verbo simples aí, para fazer com que esse verbo simples, ele fique no participo flexionado? Beleza. Olha só o verbo feito, que é o participio aí, ó. Então, basta a gente agora fazer o quê? A gente tirar o verbo ser, e agora feito, que é o participio, é o verbo fazer. O sindicato fez, faz, fazia, como ficaria? É só você observar. Foi, está no pretérito perfeito. O sindicato, meu amigo, fez o levantamento. O levantamento foi feito pelo sindicato. O sindicato fez o levantamento. Beleza? Por isso a alternativa E é a que a gente marca. Tenho certeza que você matou a pau aí. Espero ter ajudado. Grande abraço. Valeu!